Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o InsplayGamer canal. Hoje pessoal, nós estamos aqui no Minecraft, né? A gente não viu nada a pouco, né? Esses coelhinhos. Ah, tadinhos coelhos. Eu vou falar o que é isso, ó. Eu pintava, né? É, faz num, tipo, um, né? Das coisas que é, acho que difícil. Vou explicar o que é isso. Então, é assim mesmo, né? Porque tava vendo, não é pra... São os buracos, né? Esses buracos não são insuficientes. Então, decidimos, né? Fazemos umas atualizações mais do que o vídeo todo, né? Tempo, né? A gente só percebeu coisa no vídeo que tem. Uma que tem do lado, outra que tem do nosso. Você pisasse um... Desse negócio? Aparentemente, você muda pra... Pra cá, perto, né? Pisar é o que 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 é. Tem, né? Tem, né? Aí você procura, né? Um cacto bem grandão, né? Mas, se você não amamentar ele, isso tá muito chato, né? As coisas estão muito chatas, né? Lembre-se, né? De não pagar as suas contas, né? De luz. Até também, né? Tem algumas coisas que parece, né? Cadê Camelinho? Camelinho... Camelinho... Camelo... Camelo... Ah! Percebeu, né? E eu sabia, né? Uma canção mais brasileira, né? Só que é um camelo, né? É um camelo, mas é gromedário, né? Você se lembra que o Alden é um pacote sozinho que nem maluco, né? É, você só lembra, né? De achar umas coisas assim, né? Inclusive, né? Quando que você aparece um gole no vilarejo, aí você encontra um gole no deserto. E não a vela normal, né? Porque de, né? Que o coelho, né? Não sobreviveu, né? Que ele tá no... É isso, né? Me decide, né? Mais três vezes que eu tô falando, né? Sabe aqueles... Sabe aqueles gatos, né? Que mudaram a pé, né? Eles não gostam de... Coelho, né? Por quê? Se eu... Se eu não gosto de coelho, né? Por que mentiu? Coelho! Que mentiu! Coelho! Não, cara! Isso não! Era pra ter comido pro peixe e não pro... Pra carne! Eu acho que esse gato me drolou, cara! Esse gato me drolou, né? Mas agora vamos fazer uma primeira casa, né? E agora vamos fazer uma... Casa, né? É assim que funciona, né? Mas eu acho que eu... Vou fazer assim, ó... Eu acho que eu não vou enterrar, não! Eu... Precisa... Fazendo uma parede de arimito, né? Cara, ué... Pra que serve esses falsos? Eu não entendi... Ué... Eu não entendi é nada, né? É nada, né? É o que eu tô falando, né? Eu vou colocar... Vou colocar arimito cortado, né? Uma vez eu acho que cabe muito, né? E vai ser uma nossa primeira casa, ué! E só lembra daquelas marcas, né? Essas marcas, ó... Elas não são as quentes presas, elas são as quentes presas, né? É assim que se sai, né? Essas casas são feias, né? Eu não entendi que viva aqui, né? Não... E pois você não viu a... Viva do... Viva do... Marejado, né? Por que eu senti aqui? E por que eu tenho aqui, né? Estou colocando aqui numa casa, né? Estou falando um negócio pra vocês... Como que isso vai sendo removido? Não gostaria tanto, caramba Eu gostaria tanto Então não vamos ao meio, hein? Não sei, né? Ué, não tá, tá com ninguém, não tá Não tá com nada, eu não sei Ah, é o que eu vou falar dessas coisas, né? É o que eu vou, né? É o que eu vou falar Ai, olha o que acontece Tira-brum Não é tudo o que o Aldeone faz Tira-brum Era pra ter segundo dia Ah, tira-brum Então eu faria uma coisa Faria lá no deserto, né? No deserto você pode encontrar Uma, uma Umas coisas, né? Tipo um Ofo Oso que tinha Nada Porque areia supeita é muito fruto, né? Imagine, né? Imagine uma casa Mas é burra, né? Então não é a burra É Aquele negócio, né? Que não estão agora há pouco, né? E agora Eu vou precisar Colocar fruto Olha só Que a casa tá bem feia, né? Mas Se eu colocar Uma escada de arenito Também Também faz isso Isso decide, né? Tu decide Que eu coloco assim É assim, né? É assim que se faz, né? Os colocadores, né? Da nossa vila, né? Caso É assim mesmo Eu cuido disso, mano O único problema É o seguinte Por exemplo Se eu estou usando uma Ah, que burrada, né? Olha só Uma coisa, né? Que deliria, né? As coisas que eu não sabia, né? É que eu preciso Colocar Cá Tábua, né? Tábua de bétula Tábua é assim mesmo, né? Que se faz, né? Mas O único problema, né? Que já tem cama, né? Não tem aquelas coisas Aqui na dungeon, né? Por exemplo Se você estava usando Sem Uma coisa, ó Que se É Por exemplo, ó Estava usando, né? Aquela coisa Que não existe Que eu não sei o que que é, né? Não sei o que que é, né? Não faz da minha ideia, né? Preciso fazer uma escada Pra ficar Bem Bem mais protegido, né? A nuvinha Numa criatura Me pegar Eu tomei um Podia Trocar Trocar Desse jeito, né? É Coisa que eu percebi, né? Que Seça possível, né? Ah Apenas que seça possível, né? Que é boatos Boatos Então Sabe quem é? O Boatos? Se eu não me engano É aquela coisa Que eu não sei o que que é, né? Se eu não me engano É porque não tinha, né? Então eu poderia Colocar assim, né? Tipo Se eu colocar mais baixo Ou mais fino, né? É desse jeito Essa casa falha Desse jeito Essa casa falha, né? Então vamos construir tudinho Minha casa está novinha Imponha, ó Vou colocar A colher É assim mesmo, né? Agora eu vou colocar A bancada De trabalho E eu vou colocar A única coisa Não sou muito Fã de De camas não, né? Eu vou colocar Uma cama Vermelha Mas não vai ser Uma cama Vermelha não, né? Bem vermelha, né? E bem bonita, né? Pronto Agora é só Colocar comida Aqui dentro Dá pra comer A casa Que é o universo Que é o universo Que é o universo Que é o universo Já fui na Na parte 1 Agora é a parte 2, né? Então, né? Eu vou fazer A parte 3, né? Que vocês vão Comemorar muito Vão comentar O que tem No, né? O universo Então, pessoal Esse foi o vídeo De outro Que vocês gostaram, né? Eu fiz uma casa Do deserto Só que na parte 2 Então, até o próximo vídeo Falará Tchau, tchau